É a muda do que eu estou Se eu tiver chorando, deixe eu chorar Você como um amigo não pode ajudar E deixa aqui sozinha com minha dor Você só me ajuda com o seu amor Se eu tiver sofrendo, deixe eu sofrer Um dia eu sofro tanto que vou te esquecer A sua piedade vai me destruir Se nunca vai ser meu, saia já daqui A vida é assim mesmo, o mundo vai girar Eu sei que só sofreram, mas vou superar Vou superar Porque eu fui amar Quem nunca me amou Porque eu fui amar Quem nunca me amou Eu sei que só sofreram, mas vou superar Se eu estiver chorando, deixe eu chorar Você como amigo não pode ajudar Me deixa aqui sozinha com a minha dor Você só me ajuda com o seu amor Se eu estiver sofrendo, deixe eu sofrer Um dia eu sofro tanto que vou te esquecer A sua fiedade vai me destruir Se nunca vai ser meu, saia já daqui As ideias mesmo, o mundo vai girar Eu sei que sou sofrendo, mas vou superar Vou superar Porque eu fui amar Quem nunca me amou Porque eu fui amar Quem nunca me amou Porque eu fui amar Quem nunca me amou Eu sei que sou sofrendo, eu vou superar